O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Conseguiu ver bem os ladrões? Que ladrões? São monstros que estão pegando minhas galinhas. Um ladrão ordinário eu consigo apanhar, mas bestas? O que eu deveria fazer? Eu posso te ajudar. Não de graça. Mas você está com a idade avançada, então não pedirei muito. Besteira? Não pedirei muito, ele diz. Mas pedirá meu fígado no fim. Bom, ninguém mais apareceu por aqui pra me ajudar? Minhas galinhas começaram a desaparecer na última semana. Sempre uma por vez as malditas. Uma por vez? Uma por vez? Interessante. Pegadas de lobo mesmo. Pegadas de lobo mesmo. Pegadas de lobos e pegadas menores perto delas, mas sem sinal de luta. Pegadas pequenas. Pegadas pequenas. Interessante. Pegadas pequenas. Cuidado, Peter! Ele tem uma espada! Um soldado! Ele não vai pegar a gente vivo. Não vou te machucar. Então por que está aqui? O capitão com bigode preto te enviou? Não sei de nenhum capitão. Segui as pegadas do monstro ladrão de galinhas até aqui. Você está muito preocupado com algumas galinhas magras. A velha não gosta muito delas de qualquer forma. Ela estava sempre gritando com elas e ela parece uma bruxa. Por que estão no bosque? Onde estão seus pais? Soldados pegaram eles. Estavam cruzando um rio, mas eles viram a gente. Corremos, mas mamãe e papai tinham malas. Falaram para fugirmos. Viveram sozinhos no bosque desde então? Sim. Encontramos um monte de coisas, roubamos outras, mas nos viramos bem. De onde as pegadas de lobo vêm? Pai uma vez caçou um lobo. Deu uma pata para cada um para dar sorte. Amarramos elas nos sapatos. Por que lobos roubam galinhas, certo? Claro, mas normalmente não uma por vez. Vocês sobrevivem roubando dos outros. Isso não vai acabar bem. Deveriam pedir ajuda para alguém. Quem ajudaria a gente? Quem cuidaria? Quando estivermos com todas as galinhas, vamos entrar mais fundo no bosque. Peter diz que vamos caçar, vestir peles de animais, montar uma tenda usando folhas. E nunca mais crescer. A última parte é mais provável. Boa sorte, eu acho. E cuidem um do outro. Consegui um monte de fã hoje. Consegui um monte de fã hoje. Oh, bruxo? O que foi? Encontrei um grupo de moleques no bosque. Eles que estavam roubando suas galinhas. Ah, moleques, hein? Estavam montando nas costas de lobos. Nunca houve lobo algum aqui. Os moleques são apenas espertos. Se eles tiverem alguma coisa na cachola, agora vão passar a ficar longe do meu galinheiro. Adote-os. Dê uma casa pra eles. Então não vão mais roubar de você. Claro, mas eu vou estar alimentando os bichinhos. Não ganho nada disso. Mas... Acho que vou pensar sobre isso. Ai, ai! Não ganho nada disso. Não ganho nada disso. Não ganho nada disso. Ah, escandaloso! Você é intenso, mas tem justiça do Senhor. Não ganho nada disso. Não ganho nada disso. Não precisamos da sua ajuda. Não tema, bom homem. Nosso trabalho terminará logo. Arruaceiros serão banidos. Milton, olhe! Geralt! Em pessoa. Saudações, bruxo. Vamos entrar, para que eu o cumprimente como merece. E você não tema. Vamos por um fio aos Foras da Lei em breve. Fiz sua mensagem em um quadro de avisos. Está vendo, Palmeirin? Eu disse. O grifo no pomar branco. Eu sabia que se seguíssemos os rastros de seu caçador, no final encontraríamos Geralt. Milton de Peirá Peirã e Palmeirin de Launfau. Bom ver vocês dois. Passaram-se anos. Pode saber. Temos a mesma alegria. Nos perdoe, ah, pelo ambiente. Quando juramos manter a vila sob nossa proteção, o ancião da vila nos concedeu essa cabana para nosso alojamento. Ele jurou que era a melhor cabana da vila. Se envolveram em alguma briga? Descobrimos que ao recuar a guarnição, Redaniana deixou os lavradores desta terra à mercê de inúmeras pragas, sendo a tirania dos bandidos a mais onerosa entre elas. Esses saqueadores em breve abordarão esta vila para recolher tributos. Milton e eu vamos dissuadi-los. Nós dois juramos enfrentar a injustiça e a opressão, onde quer que elas enrumpam. A questão não lhe diz respeito, claro, mas nos faça a gentileza de aguardar. Depois de cuidarmos desses saqueadores, temos algo para expor a você. Então, pretendem encontrar os bandidos quando eles chegarem? Enfrentar eles? Almerim quer primeiro apelar para o senso de decência deles. Mas creio que não darão ouvi-los. Sim, certamente. Temos que dar a eles uma chance de desistirem. Muitos ladrões já saíram do meu caminho a ouvirem palavras de admoestação. Não acontece nestas bandas. Nunca. Se não escutarem minha reprimenda, pelo menos saberão que tentamos o possível para não derramar sangue. Certo. Quando a retórica do palmeirinho entrar em um ouvido e sair pelo outro, eu ajudo. Excelente. Então, só temos de esperar pela chegada dos bandidos. Estão vindo! Ouviram? Os bandidos chegaram. Vamos ao encontro deles. Ouviram? Os bandidos chegaram. Lá estão, povos desprezíveis. Ele fala de nós. Eu, o palmeirinho de Lão Fall, convoco-vos ao arrependimento. Examinai vossos corações. Não há uma sombra que vos macula? He, he, he. Sou só um bandidinho normal. Não há honra em pilhar camponeses. Roubar seus modestos estoques. Abandonai o caminho da vergonha e vos pouparemos. Muito boa piada essa daí. Valeu a risada. Agora se manda. Antes que a gente perca a paciência e você perca algo mais. Não, espere só. Esse cara é um artista. Talvez ele saiba uns truques. Oh, espertinho. Sabem equilibrar bolas, malabarismo? Ou aquele lance de um cuspir fogo e o outro peidar? O nobre palmeirinho está dando uma chance a vocês. E eu darei um conselho. Façam o que ele diz. Se não... Vão acabar enfrentando cavaleiros errantes patrocinados pela duquesa de Tussan. E eles devoram refugos como vocês no Mingau da Manhã. Tem três deles. Dois cobertos de armadura. Voltamos mais tarde. Alguma vadia, mandou eles. Os caras estão dizendo que temos medo de vadias e piadistas. Ah, insultou a duquesa. Nada bom. Realmente, não podemos deixar a afronta impune. Juro pela garça que pagarão com o próprio sangue. Pela zegonha. Vilões, preparai vossas armas. O alado, ao trabalho. Bate que vocês são. Pela zegonha. Por cima. ά Ah, senhoras e senhores. Não te matar. Somos tantos de merda. Matem eles. Peguem o tiro e depois joguem em uma bala. Em vez de ficar arrastado, luta! Droga! Porto centro! Pela honra! Malfeitores! Defenda-se, Mekatrafik! Por favor! Por que eles não aparecem? Acabou. Banimos os malfeitores, livramos eles do jugo da opressão. Avisei que seria assim. Agora temem vocês tanto quanto temiam os ladrões. Me desculpe. Não vai ter fanfarra nem flores. Não é doçã. Ah, é verdade o que o povo diz. No norte, nenhum ato nobre será desimpedido. É hora de ir para casa. E assim faremos, meu amigo. Venha, Gerald. É hora de entregarmos nossa mensagem. Então, confessem. O que os traz de tão longe? Temos que entregar a mensagem de sua excelência na íntegra, com a devida cerimônia, pois tradição... É sagrada em Tussan. Tudo bem. Honorável Gerald, matador de monstros e de todos os males perversos que assolam os indefesos deste mundo. Pois, sendo notório que jamais tenha negado ajuda aos inocentes, nem abandonado viúvas e órfãos a destinos injustos, atende agora a esta nossa convocação. Liberta-nos da fera que inunda nossas ruas com sangue e semeia pânico nos corações de ricos e pobres. Venha a nosso auxílio, bruxo. É o que te suplica a mais graciosa protetora de nossa desventurada cidade, sua ilustre alteza, Duquesa Ana Henrietta. Atenderás o chamado dela? Ana Henrietta disse mesmo isso tudo? Cada palavra? Bem, na verdade, ela disse, tragam-me o bruxo e não ousem poupar os cavalos. Apenas certifiquem-se de que ele venha sozinho desta vez. O camareiro do Kao acrescentou o resto. Sabe como é? É, eu me lembro. Posso acrescentar a Esther oficialmente com uma volumosa recompensa à guarda, mas terá de tratar dos detalhes com sua ilustre alteza. Talvez seja o pedido mais fervoroso com quem já firmei um contrato. E o mais cortês. E com essa etapa finalizada, quero saber mais sobre essa tal fera. É um tipo de monstro? É só um chute? De certo que sim, mas ninguém a viu bem até o dia de hoje. Nossas testemunhas mais confiáveis são corpos massacrados de modo brutal e horrível. Veja. Alguns esboços feitos com base nas descrições dadas por aqueles que dizem ter avistado a fera. Cada um deles diferente. Para mim, estas testemunhas mentem. Quantas vítimas até agora? Duas. Quando Sua Excelência soube da segunda, ela nos despachou imediatamente para te buscar, prometendo terras e fortuna em ouro se você atendesse o chamado dela. Temo pelo futuro, Geralt. A fera não pode ser rastreada. Pessoas dizem que usa magia negra. Ambas as vítimas eram de origem nobre e um torneio se aproxima. Mencionou um torneio. Por que a duquesa não o cancela? Simples. É tarde demais. Os convidados já chegaram. Os melhores cavaleiros parentes do imperador. A fera pode ser uma ameaça aos outros, não apenas aos súditos de Sua Alteza. Sei. Se um aristocrata estrangeiro morre, tem-se um escândalo. Até um incidente diplomático. Alguém já iniciou uma caça? Cavaleiros errantes? Muitos tentaram atraí-la, montar emboscada, mas sem resultado. A fera é inteligente. Esquiva-se de toda armadilha e ataca de repente. É como um fantasma. Um caçador experiente é disso que precisamos e que conheça monstros. Quer dizer, precisamos de você. A fera usa magia negra. O que te leva a dizer isso? A primeira vítima desapareceu enquanto comia em um banquete. Entre os presentes, ninguém percebeu. Só viram uma janela aberta. Depois ouviram gritos de desespero da rua de baixo onde o cadáver foi encontrado. O segundo assassinato, parecido. Um cavaleiro em uma sala trancada. Empregados por toda a residência. Guardas na propriedade. Mas a fera de algum modo o tirou de lá. Arrastou-o até a praça da cidade e o matou lá. Ninguém viu nem ouviu nada. Não temos medo de criaturas contra as quais espadas e escudos protegem. Mas sobre esta fera nada se sabe, exceto que não pode ser rastreada. Mata com facilidade e sem razão imaginável. Ah, às vezes penso em todos os contratos que já aceitei de soberanos. Difícil lembrar de um só que seja em que acabei me dando bem. Não pode estar pensando em recusar. Ah, não. Só me ocorreu um pensamento. Como a duquês às vezes pode ser exigente. Então você aceita o contrato. Excelente. Temos de partir de imediato. Vagamos muito por esta terra à sua procura, mas o tempo é precioso. Estou pronto quando estiverem prontos. Ah, então logo para Tucson. Para Tucson. A longa busca de Gerald por Ciri levou a concluir que Uma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A maldição tinha que ser desfeita. Então levou uma até o lar dos maiores especialistas em magia negra do mundo. A fortaleza de bruxos de Kaer Mohen. 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 O país do vinho e do amor de Kaer Mohen. Você verá que Buclér mudou um pouco nesses anos. Dê uma volta quando tiver a chance. Verá por si mesmo. Para mim, o lugar sempre pareceu ser coisa de um conto de fadas. Cavaleiros errantes, palácios élficos. Está insinuando que temos algo de estranho? Provarei que está errado. Isso eu juro pela garça. Cavaleiros errantes, palácios errantes. Cavaleiros errantes, palácios errantes. Cavaleiros errantes, palácios errantes. Pela minha donzela. Guion, cuidado! Eu jurei que mataria um monstro. Um por todos e todos por um. Cavaleiros errantes, palácios errates. A CIDADE NO BRASIL Um monstro grande. Enfrentando sozinho, pouco esperto. Nenhum amor nasce da sabedoria, bruxo. Então, Guion, diga logo. Qual donzela formosa o inspirou a matar aquele verme? A mais linda de todas elas. Se ele quer manter o nome dela em segredo, não tem de revelar. Você eu não conheço, senhor. Nem parece ser um cavaleiro. Porém, ainda estou profundamente grato. Digo em dívida por seu socorro. Este troféu, senhor, é seu. Um gigante tão perto de assentamentos humanos. Estranho. Esse não era um gigante qualquer. O nome dele é Goliath. Disse que outrora foi um cavaleiro, mas quebrou seus votos. Por isso, a Dama do Lago transformou em um gigante selvagem e o baniu no Monte Górgona. E ele desceu de volta? Por quê? Diversas vezes todo ano, a fome o traz até as terras baixas. Goliath matou e devorou muitos pastores. A caça de Guillaume serviu a uma causa nobre. Em todo caso, uma história para circunstâncias melhores. Eu fico com o troféu. Por que não? Talvez ache alguém disposto a pagar por ele. Você lutou bem contra o gigante. Tem experiência em lutas contra monstros? Nenhuma. Em Toussaint perseguimos mais bandidos, mas prometi à dona do meu coração a cabeça de uma monstruosidade. Como o famoso Gottfried, o matador de gigantes, o fez. Não pensa em caçar a fera, imagino. Melhor deixar isso para Geralt. Outro desafio me aguarda. E se Geralt quer caçar a fera, ele tem de saber. Ela voltou a atacar. O rio trouxe o cadáver. Foi arrastado até o meandro perto do Coca-3. Os guardas de Damian de Latour já estão patrulhando a área. Patrulhando a área? Melhor ir agora, antes que pisem em rastros e arruinem evidências. Prossiga, então. Cavalgoarei até a cidade para informar Sua Excelência Magnífica que Geralt chegou. Nos veremos depois, perto da Tenda de Guillon, na Arena do Torneio. Te levarei para ver Sua Excelência. Garoto corajoso, Guilherme. Garoto corajoso, Guilherme. Ele supervisionou a criação dele. Guilherme é da família. Não me acostumo com o jeito que vocês falam. Ainda mais quando vocês ficam mudando entre o rebuscado e, bom, o quase normal. Nós somos cavaleiros errantes, a serviço de Sua Excelência Magnífica. Quando a representamos ou falamos em nome dela, a tradição nos guia. Ninguém aqui? Já devem ter retirado o corpo, então. Vamos olhar em volta. Ver se deixaram passar algum. Ver se deixaram passar algum.